Olá queridos alunos, hoje trago para vocês aqui um projeto um pouco maior, que é um projeto que já envolve ESP32, motor de passo, mecatrônica. Então se você quer aprender sobre mecatrônica, fica ligado nesse vídeo. Vamos começar aqui, que tem chão, hein? Você viu que eu fiz uma fotinho bonita aqui, né? Inclusive ele está na minha bancada, então vamos lá. Bom pessoal, basicamente eu tenho como intenção dessa aula, né? Utilizar um motor de passo, display encoder, mas isso tudo com ESP32, ok? Então vamos lá. Mas vamos ver o projeto funcionando antes, ok? Assiste o vídeo. Aqui como vocês podem ver, né? Eu estou já com a base giratória funcionando e se eu aumentar aqui o RPM, né? Veja, eu estou em 14 RPM, né? E agora aqui eu vou reduzindo, veja só. Eu vou reduzindo, 2 RPM, 1 RPM, 0 RPM, tá? Aí eu mudo de sentido, ó. Posso mudar de sentido, tá? Eu tenho então aquela possibilidade de empurrar aqui o encoder e eu entro no menu onde eu posso definir o RPM mínimo, né? Seria 3, por exemplo. E aí eu incremento, posso mudar de 2 em 2, 3 em 3, vou deixar em 1 em 1 mesmo e volto pra cá, né? Então eu vou aqui, ó. No mínimo ele muda já, ó. Tá vendo? Ó. De 3 pra 3, ó. De 3 pra um lado, de 3 para o outro já, ó. Tá certo, ó? Eu posso aumentar a velocidade, tá? Lembrando que esse botão, esse botão eu vou deixar para situações novas aí em que eu vou soltar um outro projeto com essa base, né? Ó, tá vendo? Eu solto um outro projeto com essa base e aí sim eu vou fazer uso desses dois botões. Mas então, aqui tá a base funcionando corretamente. Bom, pessoal, eu queria aproveitar aqui, né? Depois que vocês viram lá a base giratória, eu queria mostrar que eu compilei esse projetinho aqui utilizando o Arduino 2.0, tá? Como vocês podem ver aqui. Eu tô gostando bastante de, né? De ir testando o Arduino 2.0, né? E aqui, né? Eu não tô mais com o ESP espetado, né? Mas, por exemplo, aqui, né? Quando eu seleciono a placa, né? Eu venho aqui, por exemplo, ESP32, né? Eu venho aqui, ó, ESP32 e seleciono a placa. No caso, é essa aqui, né? Vou dar um cancel aqui, porque eu tava com 6.0. E uma dica também, viu, pessoal? Um programa muito útil, muito útil mesmo, que eu acho que vocês deveriam ter é esse cara aqui, chama USB de View. O que que ele faz? Ele mostra o que que tá ligado em cada com, né? E aqui, o meu ESP, no caso, ele tava na com... ele era Silicon Labs, ele era aquele chip serial, né? CP 21... é... 2102, né? Se não me engano. E aqui, ele tava na com 6. Então, é muito bom, porque, no meu caso, eu tenho tanta coisa ligada, né? Outra coisa legal que eu gosto desse programa, eu tô vendo aqui, ah, não tô usando esse device aqui? Ah, eu posso matar tudo, né? Ó, por exemplo, aí eu venho aqui e eu dou desinstalar dispositivos selecionados, ó. Aí ele vai lá e retira pra mim, por exemplo, vamos supor que eu quero tirar todos esses dispositivos aqui, tá? Eu dou desinstalar nele. Pessoal, por que que a gente faz isso, tá? Porque, dependendo do que você tem na tua porta USB, você pensa que teu computador tá com vírus, de tão lento que ele fica. USB pode causar um grande problema. Então, USB de View, vou deixar o link aí, eu recomendo fortemente que vocês utilizem ele, tá? Deixa eu minimizar aqui. Ah, vamos dar uma olhadinha de novo aqui. Pessoal, uma coisa também que eu faço, né? Por isso que eu gosto de usar a cor Dark Thea, porque o Arduino 2.0 é baseado no Thea, né? Na IDE, que por sinal é a mesma do Visual Studio Code, certo? Então ele tá funcionando essa versão, já teve versão, que é essa versão Nightly, né? Toda vez, essa daqui é do dia 11, né? Desse mês, do mês 6. Essa tá funcionando bem, mas já teve versão, assim, que tava bem complicada de usar. Essa daqui já, né? Nesse menu, vou chamar atenção, esse menu Advanced aqui, pessoal, vocês têm uma... Vocês têm, assim, um atalho de teclas, ó. Então, pra você que tá acostumando agora a utilizar o Arduino 2.0, então aqui vai essa dica, né? Vamos lembrar aqui, pessoal, que nesse chip você pode, por exemplo, no caso, ESP32. Eu já instalei o ESP32, ó, tá vendo? Versão 1.06, quem fez o core foi a própria Expressif, né? Tá aqui. Aqui, por exemplo, se eu quiser instalar alguma lib, eu instalei, né? Eu instalei, acho que foi Liquid, Liquid Crystal, é isso, foi isso aí, ó. Liquid, Liquid Crystal, é aqui, ó. E eu instalei já, instalei... Já tem uma que tá instalada, não é? Liquid Crystal, acho que é isso. É, tem um monte de lib, né? De Crystal Líquido, I2C, acho que é I2C, I2C, ó. Aqui, né? Então, você tem que instalar aqui, eu defini lá. Depois do Rotary Encoder, é aqui que você instala também. Você vai lá, digita Rotary Encoder, né? E vai lá, também tem vários Rotary Encoder, né? Tem aqui que já tá instalado essa versão aqui, ó. Essa 1.5. Pessoal, é... Outra coisa também que eu reparei, ele compila rápido, tá? Ele compila um pouco mais rápido que o normal, que assim, que o Arduino 1.8. O que tá faltando ainda, assim, que eu tô, né, sentindo um pouco de falta, que é o seguinte, né? Eu sinto que falta o... Aqui eu tenho o Serial Monitor, mas o Serial Plot, né? Então, assim, pra eu plotar um gráfico e tal, ainda tô sentindo falta. Mas, assim, não é um negócio que a gente usa tanto, né? No Mais aqui, por exemplo, ó, você consegue definir frequência. Então, assim, não tem, assim, muita diferença. O que eu acho, né, vou dar a minha opinião aqui, aproveitando o ensejo, é... Ah, tem muita gente que fala, ah, tá, mas eu tô acostumado com o Visual Studio Code. Olha, eu acredito no seguinte, não digo nessa versão, mas nas versões mais novas que vierem, eu acho que a produtividade aqui em cima do Arduino 2.0 vai ser melhor, tá? Lógico que o Visual Studio Code ainda tem muita coisa a mais, né, que às vezes a pessoa tá acostumada, mas a produtividade tende a ser melhor no Arduino 2.0, porque já tá tudo aqui, né? E o Visual Studio Code, queira ou não, você tem que instalar um plugin, então, assim, não é exatamente a mesma coisa, né? A tendência é que esse cara fique muito mais prático de mexer com o Visual Studio Code. Se você gosta muito do Visual Studio Code, não vai ficar bravo comigo. Mas é isso aí, essa palinha só que eu quis dar a respeito de visual, de Arduino 2.0, tá certo? Bom, pessoal, componentes que eu não tô, assim, muito habituado a usar é o encoder, certo? Motor de passo já usei, driver de motor de passo já utilizei, display 2C, né, LCD e 2C já usei, então não tem nada de novo aqui, só esse encoder, o Kiflun 040, né? Pessoal, se cadastrem aqui, entrem nesse link e façam parte do Clube de Membros, ok? Assim você ajuda o Fernando K a gravar mais vídeos. Vamos lá. Ah, e tem os componentes, né, que eu deixo sempre aí. Fora o Fernando K é importantíssimo, como eu falei aqui, tinha mais de 660 pessoas online naquela hora, então tem muita gente aqui. Eu sempre falo, Instagram, Telegram, vai, me acompanha lá no Instagram, que eu sempre solto novidade que não aparece aqui no canal, hein? E esse grupo aqui do Telegram, meu Deus, que é fortíssimo, hein? Conselho demais vocês entrarem nele aí. Bom, esse projeto, como ele tem mecânica, eu vou dizer o seguinte, eu utilizei um material aqui, ó, nessas bordas, inclusive eu vou deixar pra vocês fazerem download de todos os arquivos, porque a montagem é simples, tá? Eu usei um material muito legal que eu gosto, que chama ACM. Porém, se você não tiver facilidade de comprar ACM, você pode fazer também utilizando MDF, que é mais fácil de encontrar, né? Bom, aí existem quatro peças, que eu vou deixar o STL lá, que eu imprimi na impressora 3D. Então eu tenho dois tipos de cartoneira, que é superior e inferior, tá? Depois eu mostro. Aí eu tenho a base, que vai o rolamento e o motor aqui, tá? Então é importante você ter em mente, depois, pra visualizar essa montagem. Como eu disse, é uma montagem simples, né? Mas e também como você vai ter, eu vou deixar aí o arquivo 3D do Fusion mesmo, tá? Então você vai ter acesso ao CAD. Aqui é uma vista transparente, né? Observe aqui a montagem das cantoneiras, né? Onde fica o display e tal. Então o corte da chapa, sim, utilizei uma frezadora, um router, né? E não precisa ser um router grande, porque esse projeto aqui não é tão grande, né? E aqui uma vista 3D também em corte, pra mostrar aqui como é que é a montagem, tá? Mas é simples, ó. Aqui onde fica o motor, né? Aqui tá em corte da parte superior, mostrando as cantoneiras. Pessoal, esses dois botões aqui, né? Esses dois botões, eles nessa montagem não tem função. Por que que não tem? Eu vou soltar um segundo vídeo desse, uma espécie de continuação, onde eu vou criar funções pra quem faz pintura em 3D. Por exemplo, você imprime na impressora, um bonequinho lá, e quer pintar. E aí eu tenho um esquema pra fazer, pra ajudar a quem faz pintura 3D, tá? Bom, vamos lá. Vamos, então, no fluxograma. Pessoal, quando você olha o código-fonte assim, dá a impressão que é o bicho de sete cabeças. Mas vamos olhar aqui, no fluxograma, você vai ver que não é assim, nada, né? É difícil, não. Bom, pessoal, ele tem aqui, logo no início, lá no setup, ele tem lá o liga display, ele exibe tela 1. Depois, também, lá ele tem o giro motor, sentido horário, anti-horário, conforme o encoder, né? E ele verifica lá, encoder pronto para uso, né? Se girou encoder, se você... aí ele testa. Se você girou pra esquerda, girou pra direita, e aí ele vai mover o motor conforme isso. Se não, ele mantém o sentido da velocidade, né? Se ele apertou o botão, que é essa condição, se sim, muda pra tela 2. Por quê? Porque se apertou o botão do encoder, o encoder pode girar tanto e apertar, né? Se você apertou, no caso aqui, a gente define aquele botão do encoder como um input mesmo, digital, diretão, tá? E aí, se ele apertou, se sim, muda para a tela 3. Depois, se você apertou de novo o botão, muda para a tela 1 e depois volta pra essa condição, certo? Se não apertou, permanece na mesma tela aqui, né? Se não apertou, permanece na mesma tela também. Se sim, vem pra cá, tela 3, tá? Então, você veja aqui, né? O esquema geral dele não é difícil, não. Bom, é uma... Eu assim também. O que eu pensei? Não vou criar uma lib de menu, porque dá pra criar, né? Facilitando assim, mas... Eu acho que complicaria um pouco o código nesse momento. Eu preferi deixar o código um pouco mais simples. Quem sabe? Na segunda versão, daí eu vou inserir também o elemento de Wi-Fi, aí muda de figura um pouco, né? Bom, pessoal, coloquei uma bateria aqui, mas na verdade essa alimentação desse lado aqui é 9 volts, tá? O motor, o NEMA 17, o nosso encoder, né? Ele tem 5 pinos, nosso ESP32. Eu gosto muito desse display, pessoal, o I2C, pelo seguinte, o cara só tem positivo e negativo e 2 pinos, entendeu? Então, é muito fácil de mexer nele. Veja que as ligações do protoboard aqui, né? Você tem que tomar um pouco de cuidado, que já tem mais componente essa montagem, né? E aí eu sempre aconselho, olha, usa fiozinho colorido, corta o fiozinho, né? Não faz aquela coisa, aquela aranha danada, né? Capricha na montagem, porque senão o mau contato já atrapalha você, você perde tempo, né? Bom, pessoal, nós utilizamos duas libres aqui, esse Rotary Encoder, tá? Do Matias aqui, e a gente utiliza o Liquid Crystal, desse Frank Brabander, né? Então, é só instalar, facinho de instalar, vamos ao código. Vamos lá, Fernando K gosta de falar de código, né? Pessoal, eu tenho aquele monte de ponto H necessário, isso daqui não é novidade, porque Liquid Crystal, eu estou definindo o objeto que vai tomar conta do meu display, né? De LCD, o endereço de LCD, ele tem 16 caracteres por duas linhas, por isso que aqui esse argumento está aí. Aqui eu começo a definir pino, são pinos da direção do motor, são pinos do encoder, e esse aqui são pinos que definem o tipo de passo que o motor, que o driver vai usar, se ele vai usar o passo simples ou diversos micropassos, ok? Então, esse aqui é bom porque é um esqueleto de código, muito interessante, porque você tem aqui o driver, o LCD e o encoder. Então, você tem interface aqui já tudo ajeitadinho, né? Você pode pegar isso aqui e derivar para outra coisa, RPM eu começo em zero, tá? Eu tenho essas variáveis que é a minha... Então, o que eu fiz, pessoal? Para a gente ter uma referência de velocidade, eu preferi trabalhar em RPM, certo? Aí tem outras formas, mas é o mais comum você lidar com RPM. Então, depois eu vou mostrando aqui como é que eu fiz. RPM mínimo, máximo, porque também, para o uso que eu escolhi essa montagem, que... Veja, para mim ela tem dois usos principais. Uma é câmara de cura para impressora de resina. Eu tenho duas impressoras de resina. Quem sabe um dia eu faço um projeto com impressora de resina. O outro é para filmar. Quando eu quero filmar um componente girando, entendeu? Como fosse um toca-disco, né? Aliás, até quem tem um toca-disco dá para usar para essa função, né? Enfim, acho que hoje também quase ninguém tem toca-disco, né? Mesmo um cara da minha idade, rapaz, acho que já não tem mais. Eu mesmo não tenho, né? Vamos lá, continuando. A gente tem a parte de incremento. Incremento é o seguinte, né? Eu quero aumentar meu RPM de 1 em 1 RPM ou de 2 em 2 RPM. Então, eu criei essa facilidade aí. Meu incremento começando com 1. Aqui é mais para controlar uma máquina de estado. Em qual menu que eu me encontro no display naquele momento. Direção do encoder, né? E posição do índice do encoder. E aqui eu defino o micropasso. Por exemplo, aqui eu vou trabalhar micropasso 32, por exemplo, né? Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, eu até fui lá no ponto H para pegar esse negócio aqui. Por quê? Nesse objeto, quando eu estou criando esse objeto outra encoder, né? Esse encoder aqui, ó. Ele tem, tudo bem, pino 1 do encoder, pino 2 do encoder, né? Porque são os pinos de controle dele. E aí ele tem esse Rotary Encoder 2.LatMode 2.TWO03. Meu Deus, que treco é esse louco aqui, Fernando? Meu, isso aqui é o seguinte. Em C++, você está fazendo a referência a uma constante que foi definida na classe. Ok? Ah, não entendi, Fernando. Não se preocupe. Você não vai morrer por causa disso no curso lá que eu estou preparando. Eu vou ensinar isso aí, tá? Então, outra coisa. Vamos lá. Então, isso aqui está ok. Porque esse, só uma coisa, esse TW aqui, ele está aqui, ó. Ele está definido aqui. Então, existe uma Rotary Encoder.h. E aí eu fui lá, abri o .h e trouxe aqui para vocês entenderem. Por exemplo, se você, em vez de TW, né? Você usasse lá o... tem um modelo antigo de encoder. Você ia usar o UFOR3. Mas não é o caso de usar o UFOR3 aqui. Você tem que usar esse TW, ok? Então, é bem isso. Bom, eu tenho aqui um callback, tá? Função callback. Rapaz, se você não sabe o que é função callback, precisa aprender. Ó, JavaScript, mas... Pulo callback, né? Impressão que é coisa de outro mundo. Não é, não. Eu tenho um vídeo... Põe aqui, ó, o vídeo de callback, tá? Então, vamos lá. Se você não sabe o que é callback, né? E aí, eu tenho essa macro aqui, iCache RAM TTR. O que significa? Que essa função, check position, vai ser uma callback que vai ficar em memória RAM. Por quê, Fernão? Porque se ela estiver em memória RAM, ao invés de estar gravada na flash, a velocidade com que ela é chamada é muito grande. Mas tem um detalhe aqui que você tem que saber. Você não pode abusar da memória. O que é abusar da memória? Você não pode criar uma baita de uma função, porque ela vai comer a tua RAM. Então, geralmente, quando você usa iCache RAM, você chama pouca coisa, entendeu? Você não exagera na quantidade de coisa que você joga dentro dessa função, porque ela vai ficar na tua RAM. Tem memória RAM sobrando, tudo bem. Mas se você não tem, tem que tomar cuidado. O que você faz? Você tem que chamar o método TIC, que vai estar sempre verificando o status do encoder. Beleza, aqui a gente começa o setup. Aqui a gente inicializou o serial para poder jogar lá no monitor serial. Iniciamos o LCD. Eu ligo o backlight e dou um clear, né? Apago a tela dele, né? Aí, o que eu faço? Faço set cursor, posição inicial, printo base giratória, faço uma serinha de dois segundos, set cursor de novo, iniciando. E aqui na serial eu dou um print escrito ready, né? Porque eu digo assim, se eu estou lá programando, vejo a minha serial, ele está funcionando lá. Aqui, pessoal, é o seguinte. Essa função ataxe interrupt, eu utilizei ela para os dois pinos do encoder, tá? Eu gosto de usar a interrupção pelo seguinte. Fica, eu acho, vai ficar um código mais limpo, tá? Você tem que tomar um certo cuidado com a interrupção. Mas, é aqui que fica o callback, ou seja, o nome daquela função que fica na RAM, certo? E change é o quê? É uma, no caso aqui, é uma macro, que está dizendo o seguinte. Eu quero que chame check position quando o estado do pino change. Change é o quê que é? Change em inglês é mudar, né? Então, se mudar o pino 1, mudar o pino 2, bom, eu chamo check position. Aí, isso é legal. Por quê? Porque você não depende de jogar o treco dentro do loop e ficar freneticamente testando, entendeu? Depois até, eu até decidi que eu vou fazer um vídeo separado só para explicar bem como é que funciona o encoder. Porque eu acho uma interface maravilhosa, tá? Bom, pin mode, né? Aqui, pino SW, é de SW de switch. Eu estou dizendo que ele é um input com pull up, ok? Pull up, para quem não sabe, é um resistor que está ligado lá no positivo. No caso aqui, eu estou dizendo que é interno esse resistor, ok? Pin mode, aqui é o seguinte. É para o motor de passo. Um é para o passo, né? Que o passo, ele fica lá soltando um pulso quadrado, que depois vocês vão ver lá que eu faço em microsegundo isso. E o outro é para a direção. Se eu seto 0 ou 1, ele muda de direção. Bem simples. Esse spin mode do M0 ao 2, o que é isso aí? É um switch binário, é uma combinação binária, né? Que você pode ter, se você tem 3 bits, né? Você tem 8 possibilidades aí. É, 8 possibilidades. E aí, o que acontece? Acontece, você escolhe em qual faixa de micropasso você vai trabalhar. Se você pegar aquelas plaquinhas CNC para Arduino Uno ou de impressora 3D, geralmente esses 3 carinhas aqui são strap. São 3 strap, mas aqui o S32 está tomando conta, não precisa colocar strap, né? Você vai lá e faz por software. Depois eu ajusto o micropasso em quanto? Lá, 32. Por que eu uso 32 de micropasso? Porque é um micropasso, mas bem pequenininho. Porque senão, na hora que ele está em baixa rotação, você vê o movimento dele. Porque o prato, obviamente, tem um raio. O raio amplifica o movimento. Então, você é obrigado. Não dá para usar passo simples em velocidade baixa, tá? Nesse caso aqui, tá bom? Vamos lá. Pessoal, um negócio que eu gosto muito, e se você fica assustado com isso, não fique, por favor, não fique. Porque uma das coisas melhor que tem no S32, nessa versão do S, que agora tem várias versões, esse menino aqui tem dois cores, tá certo? E aí, o cara consegue executar duas coisas simultâneas realmente. Então, nós vamos usar o quê? A gente vai criar uma task. O que é uma task? Uma task é como se fosse um subprograma que fica lá sozinho rodando, tá certo? E aí, o que acontece? O nome da minha tarefa, né? É o nome da função, da função callback dela lá, é o core task zero. E aqui é só o nome da tarefa. Depois eu tenho o tanto de memória que eu aloco para essa tarefa, né? E depois tem os parâmetros aqui, tá? Prioridade, né? Aqui eu tenho o número de prioridade, aqui eu estou dizendo que o núcleo é zero. Depois ele tem esses dois parâmetros aí, que não vou entrar agora aqui em detalhe. E depois eu faço uma serinha de meio segundo, né? E um detalhe só, até coloquei aqui na última hora, só para não esquecer. O core 1, pessoal, nós temos dois cores no F, o zero e o 1, né? E o core 1, ele roda o loop. Então, por exemplo, está o loop rodando lá no core 1, que ele não para nunca. Eu tenho o setup, eu tenho o loop, né? Rodando. E depois essa outra task aqui vai ficar no outro core, vai ficar rodando também, sem parar. Então, você veja. Ele realmente está rodando duas coisas simultâneas. Porque ele tem dois núcleos. Ele não está fazendo pooling, fazendo timeshare, não. Vamos supor que eu tivesse um STM32M4, ele ia ter que fazer timeshare, porque o caso tem um núcleo. Por exemplo, você pega aí o SP32S2, o C3, ele só tem um núcleo, né? Então, falando nisso, chegou o meu SP32C3, né? Lá da Expressif, e eu vou depois falar dele também, tá? Aqui, arquitetura RISC5, coisa chique, né? Ó, então vamos lá. Ah, e depois eu faço uma coisa aqui, pessoal. Eu desabilito o hotdog do core 0, ok? Não quero o hotdog do core 0 ligado, tá certo? E aí, porque eu posso correr o risco de rebutar. Então, e depois eu venho aqui e atualizo o display. Então, assim, essa aqui é a minha tarefa. E aí, vamos para o looping. Bom, primeira coisa aqui, encoder tick, porque eu tenho que verificar o encoder. E aí, pessoal, variável para contar a posição do encoder. Eu uso o método getPosition e jogo em newPost, nova posição. Eu comparo se houve mudança. Por quê? Porque lá embaixo, pessoal, antes de sair, eu pego e guardo a posição como se fosse a posição antiga. Então, eu vejo, posição antiga é diferente da posição nova. Pô, disse, então houve uma mudança no encoder. Se houve uma mudança no encoder, né? Eu venho aqui e faço o getDirection para eu obter a direção. Então, e aí, aqui tem um detalhe, pessoal. Eu faço esse parangolé, óbvio, eu sei, tem gente que vai achar ruim, né? Assim, ah, meu Deus, o que é isso? ABS, ABS é módulo, né? Valor absoluto. Eu pego, ah, mas por que, Fernando, tem que usar ABS? É o seguinte, pensa. Às vezes você está girando ele para um lado, está girando para o outro. Vai ter um valor de posição que é negativo. Mas não me interessa fazer conta com número negativo. Por isso eu uso só ABS, tá? Percente 2, eu pego o resto. Então, na verdade, é o seguinte. Para não ficar muito sensível ao encoder, eu só mudo a posição se eu der uma giradinha maior, entendeu? Se eu der duas giradinhas aí, ele considera que... Por exemplo, fica muito sensível ao encoder. E aí, sim, você pode aumentar e diminuir essa sensibilidade nessa formulinha aqui, tá? Bom, pessoal, aí o que eu faço, né? Atualizo valores de controle e atualizo telas, ok? Aí eu pego, guardo o new post, que agora ele já não é mais new. E o post guarda a posição, que vai ser a posição velha, né? E aí eu dou um return, sai do loop, ok? Vamos lá. Continuando aqui. E aqui, pessoal, verifica se SW, né? Se SW e troca a tela, porque se você apertou o encoder, porque você está querendo mexer no menu. Então, se for low, né? Porque veja que ele é ativo, quando você aperta, ele fica em low. Por isso que eu defini o cara lá como pull up, né? Quando eu defini ele no input, eu defini ele como... Eu podia. Pô, o resistor lá. Podia, podia. Mas aí já tem o resistor aqui que economiza um componente, né? Não é verdade? Bom, menu mais mais, porque o menu, gente, essa variável aí, o nome, variável menu, o que que eu... Como é que a gente, na computação, chama de máquina de estado. Apesar que, né? Vamos dizer assim, aqui é um flag de... Não chega a ser um flag, mas ele é um marcador de menu, né? Máquina de estado é um negócio interessante de se aprender. Não é um assunto pra agora aqui, mas é um assunto da computação muito importante, viu, gente? Outra coisa, viu, gente? Muitas pessoas falam, ah, eu quero aprender a programar, não sei o que e tal. Tá, programar é uma coisa, mas tem que saber estrutura de dados, você precisa entender vários algoritmos. Programar não é um negocinho, vou aprender a linguagem. Você pode aprender C, mas você pode... Se você não estuda certos conceitos, você não faz realmente algo legal, tá? Isso aí eu tenho que te avisar. Bom, vamos lá. Menu maior que 3, né? Então, se o menu maior que ele tá o máximo de menu, eu volto ele pra 1, né? Só tô verificando o máximo. Digital, se ele for apertado, né? Ah, tá. Não, isso aqui, se for apertado. Rapaz, isso aqui é o seguinte. Se você apertou lá esse negócio tão rápido, que esse treco fica girando tão rápido, que você tem que ler várias vezes e faz uma serinha ainda de 10 milissegundos, porque você pode estar ainda com o dedo apertado. Então, você faz a cera e o nome dessa estratégia aqui é D-Bones, ok? Tem até... tem bastante exemplo. Inclusive, no meu curso eu já fiz a aula de D-Bones, né? E atualizo a tela, até porque aqui eu tenho que atualizar o display, né? Certo? Bom, pessoal. Aqui é micro-step. Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente eu tô ajustando quais são os bits do micro-step que eu quero setar. Nada mais é que uma tabela de bits que, como tem 3 bits, né? Ela vai ter 8 possibilidades. Ela vem até aqui, ó. Né? Então, é a oitava possibilidade que eu jogo tudo 1 lá, né? Ok? Então, é o case 32. Todos os bits setados para 1, ok? Não tem mistério nenhum. Tem o default aqui. Sempre break pra sair, né? Ok? Atualiza valores. No atualiza valores, a primeira coisa, eu limpo o display. Se o menu for 1, eu chamo controle de tela. Se for 2, controle de tela 2. E se for 3, controle de tela 3. Separei assim, né? Dá pra entender bem, pra ficar separadinho, né? Por função. E aqui, pessoal, função atualiza a tela. O que ele faz? Primeira coisa, ele apaga a tela. Aqui, ele desenha se for menu 1, desenha se for menu 2 e desenha se for menu 3. É fácil, né? Podia até usar um switch case. Podia. Ó, controle de tela. Controle de tela. Aqui, pessoal, eu preciso controlar o RPM, né? Então, eu verifico lá. Verifica qual lado está girando. Se for, se a direção do encoder for maior que 0, então ele tem que decrementar. Então, RPM, vou pegar o valor de RPM, menos igual incremento, certo? Então, é a mesma coisa que eu fosse RPM igual a RPM, menos incremento. Isso aqui é como se escreve no C++, né? Aqui, nesse caso aqui, RPM é menor que menos RPM. Por que eu ponho menos RPM aqui? Porque eu preciso inverter. É a mesma coisa que multiplicar por menos 1, porque eu tenho que inverter o sinal, né? E aí, se for, no caso, se ele for menor a menos RPM, eu faço RPM igual a menos RPM. Eu inverto o sinal pelo valor do RPM max, né? Verifica se chegamos no mínimo negativo de RPM. Aí a gente verifica e também faz aqui, ó. RPM igual, se cheguei, né? RPM igual a menos RPM mínimo, porque eu tenho o valor de RPM máximo, tenho o valor de RPM mínimo. E presta atenção, eu posso estar no máximo para a direita ou no máximo para a esquerda. Eu posso estar no máximo para, no mínimo, desculpa, para a direita, no mínimo para a esquerda, ok? Então, é por isso que tem esses dois valores aí. Não quero que você fique confuso de por que eu coloquei o menos aqui, tá? Caso esteja incrementando. Aqui é o contrário, né? Aqui é a situação espelhada da coisa, né? Aí incrementa o RPM, verifica se chegamos ao máximo positivo. Nesse caso, aí eu não preciso inverter o sinal e eu não preciso inverter o sinal, certo? Então, vamos lá. Ah, controle de tela 2, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Eu controlo o limite do RPM. Você lembra que lá em si, lá nas variáveis no início, eu defini já os limites do RPM, né? Por exemplo, eu não quero que passe de 60 RPM. Não é para o cara sair voando. Eu vou utilizar aquilo com o objeto lá em cima. Você vai botar mais de 60 RPM. Sei lá que uso que poderia ter, né? De repente, alguém acha um uso. Aliás, assim, vou fazer um comentário, né? Esses dias atrás cheguei no Instagram e falei, ah, para que serve esse negócio? Aí, essa montagem aqui e tal. Olha, o pessoal falou, é para balança, é para scanner 3D? Dá também. O que que falaram? Olha, falaram tudo. Menos a principal aplicação para mim. Olha que não falaram. Não falaram que era para filmar e não falaram que era para cura de impressão 3D. Porque eu tenho uma câmera com luz ultravioleta e o negocinho fica girando. A peça fica girando lá, porque daí eu faço uma cura homogênea com a luz batendo de todos os lados, ok? Então, é gozado. Eu falei assim lá no Instagram. Para que serve esse negócio? Nós falaram um monte de coisa, menos as duas coisas que eu pensei. Curioso, né? De vez em quando eu gosto de fazer. Eu gosto. Aliás, eu gosto de fazer essas coisas, essas enquetes assim, né? Bom, vamos lá, pessoal. Limite da RPM. Então, aqui é o seguinte. Se está incrementando, né? Eu vou lá e incremento o certo limite mínimo de RPM, né? Então, por exemplo, aqui. Fui lá e incrementei o caro. Se passou de 10, eu volto para 10, certo? Se não, eu decremento, né? E aqui, eu não posso deixar ele também, falar, ah, não passando de 1 RPM. Então, se RPM menor que 1, eu zero ele, ok? Rapaz, eu achei que esse vítulo não ia ficar tão grande assim. Mas quando tem muita tela de código, né? Nunca dá para acelerar tanto assim. Controle de tela 3, pessoal. Eu vou controlar o valor do incremento de RPM, né? Então, se o encoder for maior que zero, né? Está incrementando. Eu incremento a variável de 1 em 1, né? Então, é por isso que eu coloquei aqui, incremento mais igual a 1, né? E aqui eu tenho que verificar o limite máximo. De novo, vocês perceberam uma coisa? Como eu estou trabalhando com velocidade, eu preciso checar os limites. Eu não posso deixar, porque tem limites funcionais. Eu não posso deixar esse treco girar no pau demais. Não posso, entendeu? E outra, se eu não uso o micropasso, o negócio ele fica batendo. Então, é sutil. Na hora que você está desenvolvendo, quando você vê funcionar, vai ficar o negócio pratinho girando. Mas não é assim, entendeu? Sempre tem a questão do ajuste. Você vai programando, mexe ali, mexe aqui. Não é que eu sento e programo tudo de uma vez. Eu faço um pedacinho do código, vezes eu girar e falo assim, ah, bom, 60 RPM está bom. Não vou querer mais rápido que isso, entendeu? Então, eu já tenho, assim, essa noção. Porque eu vou, na prática, eu vou mexendo, tá? Então, não ultrapassando 10, né? Até esse negócio de falar de escrever código de uma vez só. E eu lembro que uma vez, eu não sei se tem... Ah, tem gente que programa, né? Mas eu, quando eu era programador, assim, lá em São Paulo, aí um dia eu falei assim, ah, eu queria fazer um programa que mudasse, era a cor de uma imagem, né? Eu não lembro se era JPEG, o que que era, a imagem. Aí eu sento e falei assim, rapaz, será que eu sou capaz de escrever o programa e na primeira compilada ele funcionar? Eu consegui isso uma vez só. Era um programa meio complexo, tá? Tinha, sei lá, de 300 a 400 linhas, mais ou menos, esse programa, ainda usando o Lib, né? E aí fiz o programa e pá, funcionou de cara. Mas foi uma, tipo, sabe, uma brincadeira que eu fiz comigo mesmo. Mas não é assim. Vamos dizer, no dia a dia eu não sou assim. Então eu erro, daí eu fico testando tudo. Só uma vez que eu tava lá e eu tava afiado naquela época, sabe? Pensa que eu fazia isso todo dia, toda hora, né? Mas agora eu não sei se eu tô mais assim não, viu? Bom, é assim, né? Incremento, incremento o menos um. Igual, de vez em quando eu gosto de fazer umas paradinhas. Porque é pesado o assunto, né? Às vezes é pesado. Então a gente tem que dar aquela respirada, né? É que eu faço uns cortes no vídeo, mas eu tomo água, viu? Rapaz, eu tomo quase um litro d'água pra um vídeo. Aqui eu tô na situação de incremento. Então eu tenho que verificar também se eu tô no limite máximo, né? Porque senão eu vou lá, pô, incremento igual, incremento o mínimo, né? Ok, desenha na tela. Deixa eu ver, nós estamos quase acabando aqui, ó. Desenha na tela. Ah, isso aqui é alegria, né? Cursor no zero, velocidade. Isso aqui, lógico, eu tenho que transformar em string, né? O RPM, né? E também eu quero valor absoluto. Porque, pô, tô girando pra... Sabe por que eu tô girando pra esquerda e eu vou querer mostrar menos 10 RPM? Não tem sentido, né? Ficar mostrando RPM negativo. Então eu uso do ABS, tem que pôr RPM aqui. Pá. Sete cursores, já vou pra linha de baixo. Se o RPM for maior que zero, eu preto sentido anti-horário. Ah, aqui. Se não, se ele for zero, eu ponho parado. E se ele... E se não, né? Se a condição é o else lá de cima, é aí o cara tá no sentido anti-horário, né? Aqui é horário, aqui é anti-horário. No meio tá parado. Vamos lá. Penúltima tela, hein? E desenha na tela, né? Também a alegria do cursor aqui, né? Print, mesma coisa aqui com... Aqui, né? Eu não preciso botar ABS, porque também eu sei que o valor é positivo, né? E aqui, LED, o LED set cursor também, já tô na linha de baixo. Imprimo e incremento. Pá. Desenho na tela 3, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, né? Beleza? E a task, a task, né? A task é o seguinte, enquanto true, por que enquanto true? Porque ele nunca vai sair daí. Eu quero que ele fique girando, né? Isso aqui é a minha função callback de task, né? Que eu chamo a função impact, quer dizer, não é callback. Ela, na verdade, ela é disparada e ela não para mais. Se eu quiser parar, para. Eu tenho função pra parar a task, mas eu não quero parar a task, né? Se eu parar a task, para o programa. Então é o seguinte, se for diferente de zero RPM, aí eu faço essa continha aqui para transformar em RPM, tá? Porque, na verdade, sim, eu tô trabalhando com o passo, mas eu tenho que fazer essa continha para virar RPM. E se RPM maior que zero, sentido do motor, digital right, dirpin, né? Dirpin, high, né? Porque é a direção do motor. E se não, eu inverto, né? Porque eu vou inverter a posição do motor. E aqui, pessoal, nessas quatro linhas aqui, ó, nessas criancinhas aqui, é que eu gero pulso quadrado para o driver do motor de passo. Olha que coisa legal. Eu vou gerando aqui, ó. Olha o que eu faço, ó. Eu vou gerando pulso quadrado. Como é que eu gero pulso quadrado? Digital right, né? Step pin, subo ele. Eu faço uma cera em delay de microsegundos. Em que variável? Em vel final, velocidade final, né? E digital right, step pin, load. Aí eu baixo aqui a onda quadrada e faço mais a serinha. Porque eu tenho esse tempo aqui, ó. Esse tempo aqui é o vel final, certo? É esse tempo aqui. É meio período. O período completo é daqui até aqui. Isso aqui é o período completo. Ó, período completo tá aqui. Isso aqui é meio período, né? Fácil de entender, né? E aqui, pessoal, eu venho e reinicio o timer do Watchdog. Para quê? Para que eu não tenha um reboot do chip, ok? Então, gente, isso aqui é o último matela, né? Vê se larga de miseria. Se não tá inscrito, se inscreve para ajudar o canal. Dá um like, que deu um trabalho lascado de fazer esse vídeo. E se inscreva no meu canal, senão você não vai conseguir pegar nem o código-fonte e nem o desenho. Olha que dessa vez o desenho eu tô te dando até o arquivo 3D do Fusion, hein? E larga de ser bobo. Instala o Fusion 360. Gente, que é um programa maravilhoso. Como é que eu gosto desse Fusion, viu? Eu, nossa, eu só... Rapaz, eu adoro Autodesk. Eu adoro o Fusion. Nossa, é por causa do tipo de licença deles. As pessoas podem baixar. Os estudantes podem estudar com ele. É uma maravilha. Gente, eu tô até cansado. Quanto tempo que eu tô falando? 40 minutos. Mais a demo. Meu Deus do céu. Vai longe isso. Então é o seguinte, gente. Obrigado pela atenção. Aí você fala... Aí é assim, ó. Fernando, eu fiquei até agora aqui com você. Então dá... Escreve aí embaixo. Escreve aí embaixo que você ficou até agora. Mas sabe o que o YouTube gosta mesmo? O YouTube fica feliz. Mas fica feliz. Pensa que os caras ficam felizes quando você compartilha. Então, se você gosta de mim... Você gosta de mim? Porque se você ficou até agora me aguentando... Você deve gostar um pouquinho de mim, né? Então vai e compartilha com um amigo. Compartilha com 10 amigos. Você vai ajudar muito o canal com isso. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.